Boa tarde Itapipoca, nesse momento estamos no Horto Cruzeiro, no bairro Cruzeiro com ele, Geraldo Madeira Boa tarde o Aiguto e a todos de Itapipoca, de Praia Sertão e Serra Mais um virou para o lado do Felipe Eira, né? Que era o Aloysio que esculhambarra ele, né? Que é o Aniedoninho e era desse jeito, que manda Só que o João não precisa de vereador, não precisa do povo Para votar nele E o Felipe Eira é só levando, levando Mas está desesperado, porque o João Baluça quer o povo Para votar nele, no dia 6 de outubro E aí, tem isso aí que tem com o povo da Pocah Verde Que agora já virou mais um Era em 18, 19 Só que 19, 19 votos que eles têm O vereador, o que tem garantido é o dele E se tiver a esposa, tem mais 19, dá 38 Aí o... É o que a gente tem que ninguém é obrigado de votar, de nem o vereador Agora, para a prefeita, a gente tem o orgulho de votar, né? É que é o Ribeiro Barroso que é o nosso O nosso, né? É sim Geraldo, e relembrar para você que é um cara comerciante Comerciante, dizer, abrir os olhos desses vendedores ambulantes Abrir os olhos Porque eles já estão sabendo Se o Felipe ganhar, vai limpar Não vai ficar um vendedor, uma banca na rua E ainda tem gente deles que a escada vai botar no Felipe ainda Não tem mais isso aí que eu tenho que falar para você Que ele vai judiar do povo Sabe por quê? Esses comerciantes que tem nos interiores E todo canto que está lá nos bairros Ele vai cobrar imposto de todos Vocês não podem acreditar se ele ganhar E zona azul agora, né? Zona azul e o seguinte A caixa do lixo é reina água Se o cara não pagar, é cortar água O IPTU ninguém fala Porque o IPTU já está vindo um absurdo Záp, 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 que o zelete